Alô, bom dia! Primeiro eu quero agradecer o convite da organização de estar aqui e agradecer a vocês por terem vindo assistir esse bate-papo. Então, meu nome é Lin, vou falar um pouquinho de mim antes que vocês me conhecerem. Ups! Pra lá, pra cá. Pronto. Meu nome é Lin, daqui a pouco eu falo sobre mim. Hoje esse bate-papo é, na verdade, pra gente falar um pouquinho dessas narrativas interativas e essa hibridação de linguagem, da linguagem dos games, da linguagem das séries televisivas, dos filmes. Então, o propósito é falar um pouco sobre essa hibridação. E trazer um caso, que é o caso que eu escolhi, que é o caso que eu estou estudando, que é o S-World, que tem exatamente, evidencia, né, bastante essa relação. Pronto. Então, quem eu sou? Eu venho de Salvador, sou professora da Universidade Federal da Bahia, sou coordenadora desse grupo de pesquisa, comunidades virtuais, que existe há 17 anos, e tenho uma tradição de desenvolver ao longo desses 17 anos 14 jogos voltados para cenários de aprendizagem escolar e entretenimento. Vivíamos tempos melhores, então foi possível fazer isso, porque a gente tinha financiamento das agências de fomento. Então, esses jogos todos foram desenvolvidos com dinheiro da FINEP, da FAPESB, que é a agência da Bahia, da CAPES, do CNPq, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura. Então, nessa nossa trajetória, a gente tem alguns jogos na área de história, porque a gente adora história e adora contar histórias. Jogos na área de matemática, de química, e outros jogos relacionados com empreendedorismo. Todos os jogos que a gente desenvolveu, eles estão disponíveis gratuitos para interagir, baixar, fazer críticas no nosso site. Além disso, como eu sou uma professora e sou pesquisadora, os jogos também vão para as escolas públicas, nas quais a gente realiza as pesquisas, e a partir dessas pesquisas a gente retroalimenta o processo de desenvolvimento dos jogos. Antigamente a gente desenvolvia para PC, os últimos jogos a gente já passou a desenvolver para dispositivos móveis. Além de desenvolver jogos, a gente realiza as pesquisas no que se relaciona à cultura digital, especialmente os jogos, nos diferentes cenários de aprendizagem escolares ou outros cenários, como as redes sociais, por exemplo, que para a gente também são espaços de aprendizagem. E os jogos também são para a gente espaços de aprendizagem. A gente trabalha também com formação. Formação inicial, a gente tem o primeiro curso de jogos digitais em universidade pública, então o primeiro foi o da Uneb. Hoje na Bahia a gente tem três cursos, um na Uneb, outro no IFBA e outro numa universidade privada. E também realizamos os eventos específicos de jogos. Agora em maio a gente vai ter o nosso evento em Maceió, a 17ª edição do CEGEC. Então isso é o que a gente faz, e é desse lugar que eu vou falar, tá bom? Sim. Só que agora, essa coisa das séries, imagine que eu, desde criança eu assisto séries, adoro séries, amo séries, mas nunca tinha pensado em estudar séries como um objeto de estudo dentro da universidade com pesquisa. E não tinha despertado ainda o meu interesse, enquanto pesquisadora, para pensar essa relação das séries com os jogos, porque isso vem se evidenciando mais recentemente. Então a minha nova paixão é estudar isso. Eu sempre tenho dificuldade, pronto. Se isso é certo. Bem, e o que é que eu vou tirar do meu mocó hoje? Todo mundo, quando... As pessoas que me conhecem acham que quando eu vou falar, eu vou falar só... de games. E todo mundo acha que eu só faço isso, né? Mas hoje eu não vou falar só de games. Eu vou falar dessas narrativas seriadas e o diálogo delas com os games. Então nós, eu imagino que a maioria do público que está aqui, como eu, é fã de séries, né? Amamos as séries. Eu, por exemplo, amo algumas, especialmente Games of Thrones, e essa que eu vou mostrar aqui hoje. Mas eu adoro também séries policiais. Amo. Pois é, essas narrativas, esse conceito de narrativa, vem sendo estudado ao longo dos anos, especialmente as narrativas televisivas, né? Que hoje, essas narrativas, elas não estão só na televisão, né? Elas são em diferentes plataformas. Espera aí, viu, gente? Alô? Saiu do lugar. Alô? Pronto. Então imagine que Humberto Eco já pensava esse conceito lá nos anos 80. E o que é que eles vão dizer, né? Que elas se apresentam de forma episódica ou continuada. A gente tem alguns jogos que também se apresentam dessa forma, não é? E essas narrativas, para esse autor Mitchell, esse Mitchell, a partir dos anos, do início dos anos 2000, por volta de 2012, mais ou menos, ele começa a discutir um conceito, denominando as narrativas dos anos 2000 como narrativas complexas. Por quê? Porque elas vão fazer essa hibridação que eu estou falando. Elas vão começar a dialogar com as outras mídias, inclusive com os jogos eletrônicos. Elas vão começar, dentro das narrativas das séries, evidenciar mais o uso dos enigmas, dos puzzles, das missões. Esse diálogo com o jogo vai ficar cada vez mais evidente, com essas mídias mais contemporâneas, inclusive os jogos. E aí ele vai dizer que essas narrativas seriadas, elas se constituem em práticas sociais e culturais. Por que isso? Daqui a pouco eu vou estar falando de uma coisa chamada, que vocês já ouviram falar, transmídia. Imagine quando a gente é fã de uma série, a gente se envolve tanto com a série, que a gente começa a produzir novos conteúdos sobre elas, as fanfictions, a gente nas redes sociais começa a criar teorias sobre aquela série, a desenvolver mais um personagem. Então, por isso que ele fala que termina sendo um catalisador para potencializar essas práticas sociais e culturais. E aí ele vai dizer que elas circulam de diferentes formas. Hoje, se a gente for pensar, a gente consome série desde o nosso dispositivo móvel até na televisão. Então, a gente tem N canais, da Netflix ao Prime, a Disney vai vir com um canal aí. Então, a gente tem diferentes formas de circular esse conteúdo. No YouTube, tem séries específicas do YouTube. E aí, essa relação série-games não é nova. A gente tem séries antigas, por exemplo, como CSI, que ela tem, você tem o CSI, você tem o jogo do CSI New York, você tem o jogo do CSI La Vegas. Então, assim como aquela série de Straight House, por exemplo, também teve o jogo. Então, essa relação de ampliar essa narrativa ou contar essa narrativa através de uma mídia como os games também já vem acontecendo, né? Já vem sendo construída ao longo desse tempo. E a gente tem tido algumas experimentações interessantes, né? Se vocês... Essas séries, essa aqui especialmente, ela está no Netflix, que é uma série chamada O Vazio, é uma animação. E aí, nessa animação, eles vão usar fortemente a estrutura e a lógica dos jogos, né? Então, eles vão trabalhar com a questão das missões, dos puzzles. Eles vão usar vários intertextos com conteúdos que envolvem os jogos. Eles vão ter uma missão e, durante essa missão, eles vão ter alguns desafios e vão interagir com diferentes elementos que permeiam o universo dos jogos. A gente teve essa série, que só foi duas temporadas. Eu assisti no canal, por assinatura, na Sky. E é uma série colombiana. E ela, na verdade, ela vai ter... Vai tratar, como sempre, né? De uma sociedade distópica, tipo que vai... As pessoas estão morrendo de fome. E aí, você precisa encontrar formas de controlar o número de seres vivos. E aí, eles criam um jogo, um videogame, né? Eles vão contratar... Vão selecionar os bons jogadores de videogame para irem para um planeta, para uma batalha a princípio simulada, porque eles vão sem saber, mas é uma batalha real. A batalha não é de game. Eles vão estar matando realmente as pessoas. Eles não vão estar jogando videogame. Eles vão estar eliminando a população. Mas ela só levou duas temporadas. E aí, a gente tem um outro exemplo. Que é os ensaios que a Netflix vem fazendo, né? Porque a Netflix é poderosa. E aí, claro, ela tem fisgado esse interesse dos seus consumidores, tanto para as séries televisivas, quanto para os games, e tem feito experimentações. Uma experimentação é o gato de botas. Existem várias versões do gato de botas na Netflix. Mas essa aqui, você vai poder jogar. Claro que as experimentações que a Netflix está fazendo é bem linear, não é? Você só tem duas opções. Black Mirror não foi assim? A gente tem vários finais, são cinco. Mas a gente só tem duas escolhas. Ou é uma, ou é outra. Então, é um conceito de interatividade ainda bastante limitado. Mas isso já é legal, porque já começa a se fazer experimentações diferenciadas entre essas duas linguagens, não só para cativar o público que transita entre as séries e o game, mas para cativar aqueles que só assistem as séries e ficam curiosos para assistir, né? Então, o gato de botas é muito interessante. É para criança, né? Mas adulto também assiste. E aí, você vai escolher, fazer escolhas, o percurso que o gato vai durante a narrativa. Mas sempre sim ou não. Quer dizer, duas opções. Uma outra coisa que a Netflix tem feito bastante é as animações a partir dos jogos, né? Então, a gente tem essa animação maravilhosa. Eu pessoalmente adoro. Acho ela muito bem feita. É a animação de Castelvânia baseada no jogo. A qualidade da arte da animação é muito bonita. E a história também. Então, é outra experimentação que eles estão fazendo. E agora, mais recentemente, quem não sabe, né? Carmen Sandiego, a animação mais antiga, né? E o jogo que a gente conhece. É um jogo clássico. Não sei se todo mundo conhece. É bem antigo. E agora, a gente tem a animação que está super bonita também. Carmen Sandiego está maravilhosa nessa animação aí. Então, imagine que a Netflix, ela tem feito várias experimentações nesse sentido. De brincar da animação para o game, do game para a animação. Embora ainda com uma concepção de game bastante limitada. É muito chato, mas... Eu não sei o que... Pronto, passou demais agora. E essa mais recente... É assim, tem o do Minecraft. Não sei se vocês já viram que também as crianças... Nós também, né? Podemos assistir e brincar fazendo escolhas no Minecraft. Eu, pessoalmente, não gostei. Ele é muito longo e eu achei muito chato. De todos esses que eu mostrei, é o que eu achei mais chato. E, claro, o grande sucesso de dezembro e janeiro, né? Que foi o Black Mirror, que tem essa possibilidade aqui de você interagir com a narrativa, fazendo as escolhas. Mas, novamente, é uma tentativa de sim ou não. Embora eles apresentem uma narrativa bifurcada. Para quem não viu, não vou dar spoiler, mas que são... Isso aí já foi dito em tudo quanto é lugar, né? São cinco finais. É bem interessante. E aí, essas narrativas complexas, que eu acabei de mostrar alguns exemplos, que é o que a Netflix está fazendo, ela exige um leitor mais qualificado dessas linguagens, que é o que esse autor, o Mitchell, lembra? Começa a falar. Então, assim, esses consumidores, eles vão ser também produtores de conteúdo, mas exigem que eles sejam capazes de ler essas narrativas, que nem sempre são fáceis de decifrar. E aí, ele vai dizer que, claro, essas narrativas nos mobilizam a criar extensões, extensões transmediáticas, que também não é um conceito novo, né? Porque o livro de Jenks do Brasil, o primeiro é de 2008, mas ele já começa a discutir isso no início dos anos 2000. E quando Jenks vai falar do conceito de transmídia, ele traz dois exemplos clássicos. Um é o Matrix e o outro é Lost. Então, o que seriam essas narrativas transmediáticas, essas extensões? São as produções que a gente faz enquanto fã ou o que o próprio produtor faz para ampliar a história, para dar mais informações a gente consumidor sobre aquela narrativa ou para nos fidelizar, né? Para fisgar a gente. E aí, são criados a depender, por exemplo, o caso de Lost, várias teorias da conspiração para fazer a gente desvendar esses sinais que são deixados. Então, o caso de Lost, a gente tem várias produções, vou mostrar alguma, que foram produzidas tanto pelos produtores, como pelos fãs. E aí, existe um conceito criado por Wood e outros autores, inclusive um autor da área de educação americano, que ele vai falar dos scaffoldes. Scafolde quer dizer andame, né? Aí, a partir da minha leitura e compreensão dessas extensões transmidiáticas, eu arrisco a dizer que essas extensões atuam realmente como scaffoldes, como a possibilidade de mediar a compreensão da gente em torno daquela narrativa. Então, quando a gente, por exemplo, termina de ver um episódio e fica um pouco impactado, sem entender, né? Por exemplo, Roma, o filme que está indo para o Oscar agora e que está na Netflix. Eu assisti, obviamente, compreendi o que era explícito. Mas fiquei pensando, que diacho é Roma? Onde é que aparece Roma? Porque não está explícito no filme. E aí, para onde eu fui? Fui procurar os universitários na internet, né? Foi ver essas extensões transmidiáticas que já falam sobre isso, que já explicam, que já ampliam informações sobre aquele universo midiático. A gente pode fazer uma extensão transmidiática através de um HQ, através de um conto, através de um vídeo, os vídeos que são... os canais de YouTube que os fãs produzem para outros fãs. Tudo isso se constitui em narrativas transmidiáticas. E tem o objetivo de atuar como escafogos, né? Ampliando e mediando a nossa compreensão sobre aquela história. Esse delay é muito chato, mas... Nunca sei para onde eu cortar. Não está indo. Vai lá. Beleza. Bem, alguns exemplos aqui de extensões transmidiáticas de Lost. Por que eu trouxe Lost? Por causa do grande impacto que ela trouxe e por que o produtor dela é o mesmo produtor da série que eu vou estar falando, que é o DJ Abram. Então, imagine que você tem podcast criado pelos próprios produtores sobre Lost. Você tem o jogo de Lost. Você tem o podcast criado por fãs sobre Lost. E você tem livros falando sobre Lost. Tudo isso aí são exemplos de extensões transmidiáticas que têm o objetivo de explorar, às vezes, um personagem que não foi explorado na série e um fã quer, por exemplo, criar um perfil psicológico diferenciado ou até é um personagem que é evidenciado na série mas que você não gosta do final. Você quer que ele tenha uma outra narrativa, ele tenha uma outra história. Então, esses são alguns exemplos de Lost. Por exemplo, a série CSI, além do jogo, tem livros sobre CSI. Se vocês forem pensar em Matrix, quantas extensões transmidiáticas a gente tem de Matrix? Dos animatrix até os filmes, os jogos, os livros sobre a Matrix. Pode passar. Então, ainda para esse cara, o Mitchell, que é o cara que fala bastante sobre, é uma referência sobre narrativas complexas, ele vai dizer que tudo isso tem um objetivo nos fidelizar, além de engajar a gente na narrativa, nos seduzir para continuar sendo fãs daquela franquia. Essas narrativas transmidiáticas, elas vão possibilitar a criação de mundos, mundos, às vezes, que ampliam o mundo existente naquele jogo ou naquela série. E aí, aquilo que eu falei para vocês, nós, enquanto leitores, consumidores, fãs, vamos precisar desenvolver uma competência para, além de decodificar, a gente vai ter que ser letrado naquele jogo, naquela série. E aí, ele vai dizer que isso vai ser marcado, essa narrativa complexa no início dos anos 2000, pela criação de filmes que evidenciam essa ideia, essa mecânica de quebra-cabeças, de puzzles. Pode passar. E aí, eu escolhi, dentro desse contexto, uma narrativa recente, mas não tão recente, porque ela começa, essa daqui, começa a ser pensada, começa a ser desenvolvida em 2014, mas ela tem um histórico. Não sei se todo mundo é fã, eu adoro, mas essa é a narrativa de Westworld, eu vou falar do histórico daqui a pouquinho. Para você entrar no parque, você entra através de um trem, você toma um trem e chega no parque, eu vou falar dela. Ela é considerada uma narrativa complexa, a EBO, desde os anos 2000, vem investindo nessas narrativas, com essas características que eu falei para vocês. Então, ela inicia mundialmente, inclusive no Brasil, volta aí, inclusive no Brasil, em 2016, temos duas temporadas, a primeira agradou fortemente, a segunda teve várias polêmicas, porque foi só mata todo mundo e está tudo bem. E é produzida por Nolan e Lisa Joy. Nolan tem uma história, não sei se vocês conhecem uma série chamada Pessoa de Interesse, que é aquela série que tinha um computador que ajudava a prever quem ia ser atacado, morrer. Também é o roteirista do Amnésia. Ele tem um histórico na trajetória dele por séries que têm a ver com essa questão da memória ou que têm a ver com a questão dessa relação homem-máquina, onde tem um supercomputador que administra, que governa as coisas. Pois é, esse é o cara que é um dos roteiristas. Mas ela é produzida também pelo mesmo cara do Lost, o J.J. Abrams, que é considerado um dos produtores mais inovadores no que se refere a narrativas complexas. Inclusive, trabalha muito com o Nolan e foi também produtor do Pessoa de Interesse. Bem, mas o Westwood não nasceu hoje, em 2014. Ele nasce, gente, há muito tempo atrás. O primeiro filme, e é massa, eu recomendo vocês assistirem porque dá para entender a origem. O primeiro filme é de 73 e o nome é o Westwood de onde ninguém tem alma. E o robô principal do filme, não tem problema falar spoiler, porque esse daí já é bem antigo, eu preciso contar. É esse ator super famoso da época. Só que essa narrativa, ela tem o mesmo plot, ela tem a mesma trama. É um parque administrado por uma empresa chamada Delos e nesse parque os hosts, os robôs, são anfitriões. e aqui é respeitado fielmente as três leis de S-Move, quer dizer, o robô não pode matar um ser humano, ele só pode matar outro robô. Beleza. Nessa narrativa, vai acontecer o que nós vamos ver na primeira série de Westwood. Quem não assistiu, sinto muito, eu vou ter que falar. Na primeira série de Westwood, os robôs, em um determinado momento, vão começar a ter bugs, e eles vão entrar em loop, vão começar a se lembrar de uma vida que foi criada para eles anterior e que eles sempre esqueciam. E os robôs vão começar a ter um processo de autonomia, de consciência. Isso vai acontecer na série, mas não com tanto requinte. Nesse filme, a gente tem três mundos, o mundo do Oeste, o mundo de Roma e o outro, eu esqueci agora. Mas são três mundos e a ideia é exatamente essa, possibilitar que os recém-chegados, os visitantes, realizem nesse parque as suas fantasias, as suas fantasias mais escusas, diferente da Ilha da Fantasia, que era tudo maravilhoso, que você convivia com as pessoas para realizar seu sonho. Aqui você vai realizar seu sonho com a mediação desses anfitriões. e o legal é que nesse filme, eles dizem, né, que eles ainda não conseguiam a perfeição. O que que fazia com que humanos diferenciassem do robô? As mãos. As mãos não tinham a perfeição que se semelhasse, fosse semelhante a nós humanos. Que isso vai mudar depois. Beleza. E aí vai acontecer aquele bug e o caos. Esse robô vai sair matando todo mundo. E aí o caos total, o parque é destruído. E o legal que na série Westworld, Nola adora, adora easter egg. E ele adora usar intertextos com a vida, com o background dele. E aí esse robô vai aparecer, não sei se vocês viram, na primeira temporada de Westworld, na sala onde ficam os robôs que são desativados. Certo? Beleza. Aí, três anos depois, o segundo filme, que vai dar continuidade ao primeiro. Então, é reconstruído o parque e novamente os robôs. Aqui eles são perfeitos. A semelhança ao homem é total. E aqui já vai acontecer uma coisa que vai acontecer na série. Aqui a gente já vai ver explicitamente o controle do parque em relação às informações dos seres humanos. Não apenas dos robôs, mas guardar as nossas memórias. E aqui já vai ter a ideia, nesse filme, da criação de clones, de pessoas importantes, governantes, pessoas da mídia que têm o poder da informação, que eles realizam os clones, implantam as memórias que foram tiradas do original para controlar e dominar tudo. Então, imagine que as premissas iniciais da série elas estão aqui. Só que não vai dar certo, né? Até aqui, o bem vence o mal. Nesse filme, o bem vence o mal. O que não acontece na série, né? Não tem essa ideia. O que é o bem, o que é o mal, né? Bem, aí o mundo também é destruído. Aliás, o mundo não é destruído, mas eles destroem o banco de dados que armazena as memórias e os clones. Beleza. Depois, a gente vai ter... Vejam como eles amam essa narrativa. Quatro anos depois, eles vão criar uma nova série. Essa aqui é uma série. É o Belonde Westworld, que é do mesmo diretor do primeiro filme. Só são cinco episódios, o piloto só são cinco. Cada episódio tem um diretor diferente e ele não dá continuidade ao que aconteceu aqui. Aqui a gente vê uma continuidade na linha temporal e aqui não. Beleza, né? Passa-se muitos anos. Passa aí pra mim. Quarenta... Vocês vejam como o povo ama. quarenta e três anos depois, o diretor do primeiro filme procura J.J. Abrams e convence ele a fazer a série. E aí a gente vai ter o trio aí sempre junto, o do Abrams, o Nolan e o Joy, que vão dar vida a essa série. Imagine que aqui a gente vê uma referência a David, né? Com o homem de David. Que é a ideia da perfeição. Não só a perfeição, mas o equilíbrio com o universo. Então, a gente tem muitas referências no filme a outras linguagens. Então, não sei se todo mundo preste atenção, mas tem referência a Shakespeare, tem referência a Alice no País das Maravilhas. Ele brinca o tempo todo com várias referências. Então, começamos. E aí, quando o Nolan vai ser consultado sobre a influência dos jogos, porque o cara é danado, ele lê, ele assiste filme e ele joga. essas referências todas fazem parte do background dele e que ajuda a construir essa narrativa. Essa narrativa complexa 43 anos depois. E aí, ele vai dizer que esses três jogos, eles são importantes não apenas para ele pensar a questão dos robôs. Ele vai, a partir da presença dos NPCs nos jogos, ele vai pensar a estrutura dos robôs que vão estar presentes nas séries com suas características, as suas perfis psicológicas. E, além disso, o que ele curte daqui é exatamente as questões ligadas à moral, que vai estar fortemente presente na série. Por quê? Porque temos questões éticas seríssimas que aparecem no filme, né? Então, eu estou armazenando sua memória sem você saber. E isso é novamente evidenciado aqui. E aí, como é que está construído esse mundo de Westwood? Por que ele parece um jogo? Porque o tempo todo a narrativa nos convida a jogar. E isso de forma explícita, às vezes, vocês vão ver. E ele apresenta quatro mundos. O mundo onde estão os deuses, que é o mundo elevado, onde estão os cientistas, e o superpoderoso Ford, que é o grande maestro desse processo. Como aquele cara que controla os bonequinhos, é isso que ele vai fazer com os robôs e com os seres humanos. Porque na medida em que o ser humano escolhe entrar no parque sem saber, sua memória está sendo armazenada e ele está acompanhando aquele percurso também. Ao escolher o chapéu preto ou branco, tem um sensor que vai captar informações desses humanos. Então, ele acha que ele pode realmente controlar. Ele brinca de Deus, né? Ele quer controlar esse mundo. Então, é lá que estão os engenheiros que controlam, que supervisionam. É onde está toda a tecnologia high-tech. E é um homem legal que quando a gente vê o S-World, por exemplo, a gente vê claramente a presença das tecnologias que fazem parte do nosso cotidiano, né? As impressoras 3D, essa questão da informação, de estar captando a informação, o que o Facebook faz, o que o Google faz, né? Controlando os nossos rastros e a gente não tem jeito, porque a gente tem que usar, né? Esses rastros ficam aí para a vida toda. E aí tem o mundo subterrâneo. Lembra que eu falei que o robô do primeiro filme aparece aqui, lá no cantinho, assim, eu tenho que olhar com atenção. é onde estão os robôs que foram desativados por problemas técnicos, opuridade, por aí vai. Pode passar. Temos o mundo da planície, né? Que é onde ocorrem as narrativas. Então, é nesse mundo que os convidados chegam pelo trem e, ao chegar, ele vai fazer escolhas. Ele vai escolher se ele quer o chapéu marrom preto, se ele quer o chapéu branco e isso vai definir um pouco o percurso dele lá dentro. E é aqui que vai haver essa relação entre androides e humanos e onde essa diferença é imperceptível. E aqui, nesse momento, a primeira regra do parque é que um robô não pode ferir um humano. E essa regra vai ser quebrada no final da primeira temporada e na segunda sai de baixo, né? Porque aí não só quebra a regra como eles assumem o poder, eles passam a ter consciência e é muito interessante a discussão que está aí, né? E aí, o mundo externo que é onde vivem os humanos. Então, a gente vê algumas cenas, por exemplo, da casa de Delos, o criador do parque e nessa casa, em alguns momentos, a gente vê os androides também lá, que é o caso, por exemplo, da Roche, que está lá, é o caso de Dolores que aparece em algumas cenas na casa. Então, são esses quatro mundos. E que os androides só têm acesso a esse mundo aqui se eles forem levados, né, pela própria Delos. Pode passar. E aí, como é que é contada essa narrativa? Quais são as duas linhas temporais? A gente tem 30 anos antes, quando o nosso William chega tão ingênuo, se apaixona por Dolores, era a pessoa do bem, né, criticando e questionando tudo. Até que, 34 anos depois, ele se transforma naquela pessoa amarga, sem lei, perversa, onde o grande objetivo dele é destruir o banco de dados que armazena as memórias ao longo desses anos todos do parque. Então, a gente está assistindo a série e a gente transita entre esses dois momentos temporais, né, então você vai ver o tempo todo uma hibridação dessas duas linhas temporais. E aí, é... Pois é, a EBO, ela sempre cria, como eu falei, as extensões transmidiáticas para ampliar a narrativa. Então, além de nós fãs, existem também essas produções feitas. Ela tem um site que está desativado, mas na primeira temporada estava funcionando, que você entrava e ia viver a experiência através do site de estar no parque, né, e você ia ali interagir com o bot que ia comentar, fazer algumas perguntas, interagir com você, mas foi desativado. Então, por que que é um jogo? O grande jogador evidenciado bastante na série é o William, né, o tempo todo ele chega, como eu falei, com uma pessoa usando o chapéu branco, uma pessoa do bem e ao longo do tempo ele vai ser corrompido e 30 anos depois ele é o principal investidor do parque e vai ter uma luta intensa com Ford, o grande cientista, né, porque ele vai, o objetivo dele, a meta dele, a missão dele é encontrar o labirinto no parque, porque ele acredita que se ele encontrar o labirinto, ele vai encontrar onde está armazenada as memórias das pessoas que passaram durante todo esse tempo pelo parque e essa trajetória, o objetivo dele é destruir isso, essa trajetória não é uma trajetória simples, né, porque ele não vai ter nenhuma lei, aliás, no parque não existe lei, você pode fazer o que você quiser, se a gente for pensar, por exemplo, Freud falava que antes de existir as regras e as leis, a sociedade vivia em barbáries, pois é, a barbárie se instaura aqui, e se a gente for pensar na segunda temporada, essa barbárie é bastante evidenciada, e aí ele fica o tempo todo trazendo falas que nos remete, né, então, mas há um nível secreto nesse jogo e ele vai fazer o que puder para encontrar esse lugar, e aí ele vai sair em busca de alguns personagens que aparecem que são androides, para que eles mostrem como encontrar esse lugar secreto, porque ele está atrás do labirinto, e quando ele encontra alguém que ele acha que tem a resposta para o labirinto, ele vai escalpar essa pessoa e pegar parte da cabeça onde tem a representação do labirinto, mas no final não é no labirinto que está, né, mas isso a gente, né, aí ele diz, quem disse que você vai jogar, isso ele é com os diálogos, porque ele acha que ele só é que tem o direito de jogar nessa busca, eu jogo, bem, mas não é só a narrativa de William que está presente na série, né, então como eu falei, em cada mundo daquele, você tem personagens que tem conflitos interessantes, mas o William vai interagir com esses personagens aqui, que cada um tem a sua própria narrativa que se interliga, então a gente tem Bernard, não me lembro se a, ah, mas eu vou dizer isso, Bernard que se acha um cientista também e se acha humano, coitado, na verdade, ele é tão androide quanto Dolores, e aí é interessante que eles brincam muito mesmo com toda essa questão da brigação homem-máquina, né, então eles passam pelo teste de Turing, que é aquele teste onde você vai verificar se realmente você chegou à perfeição de um humano se diferenciando do robô, então tem Bernard, tem Maeve, que é uma das primeiras a tomar consciência e aí vai se rebelar, né, junto com Dolores, você tem Ford lá, Dolores, o homem de preto que é o William, Bernard, Maeve, aqui é Laurence e aqui, eu esqueci o nome dele, é o personagem que faz par com Dolores e se contrapõe, então Ford interage, William interage com algum desses personagens, a relação com Dolores é uma relação inicialmente de amor e depois de ódio e a gente vai entender isso principalmente na segunda temporada e a relação com Maeve também é uma relação de ódio porque ele, na primeira temporada a gente já vê que ele tenta matá-la e rouba a filha dela e são vários conflitos ali e que Laurence durante toda essa primeira e segunda temporada vai terminar virando um companheiro dele na jornada para achar o labirinto, não um companheiro que ele respeite, muito pelo contrário, porque na história a gente vê o quanto ele despreza as outras pessoas, né, não só os... bem, então aí a gente, essa é a narrativa e nessa narrativa é cheia de significantes e de sinais que se aproximam da lógica do jogo. A ideia é fazer com que a gente que está assistindo viva essa experiência e se coloque no lugar desse jogador e acompanhe essas narrativas a partir do personagem que a gente se identifica e vá tentando desvendar, né, os mistérios que são colocados e desafios. E aí eles começaram a fazer várias extensões transmediáticas, a primeira eu já falei e essa que vai ser descontinuada agora em abril, que é um jogo para dispositivos móveis porque ela teve um problema com direitos autorais. Ela apresentou a mesma mecânica do fallout. É um jogo de gerenciamento de... você vai gerenciar o parque através desse jogo. Então tem uma parte gratuita que é a que eu jogo, mas tem a parte também pró e eles vão descontinuar agora em abril. A ideia é a mesma, né, a mesma lógica do jogo, da série. Além disso, você tem as redes, né, então tem essa rede Amigo, onde os fãs trazem quebra-cabeça sobre a série, apresentam entrevistas, fazem enquete, trazem informações para ampliar o nosso universo e compreensão da série. Vocês imaginem que academicamente essa série tem sido bastante discutida, não em português, mas em inglês. Por quê? Porque essa série vai trazer uma discussão sobre memória. essa série vai trazer uma discussão sobre a consciência e essa série vai trazer uma discussão sobre as questões éticas e essa série vai trazer uma discussão sobre game design. Então imagine como essa série se ramifica e interage com diferentes áreas do conhecimento. Então tem muita produção. Teve uma revista chama TV Série, é uma revista francesa e americana, quer dizer, tem artigos em francês e em inglês. E o último episódio de dezembro de 2018 foi só sobre Black Mirror e Westworld. Sugiro quem tem interesse ver. A gente tem algumas publicações brasileiras, poucas, duas ou três, falando sobre análise da questão da consciência e da memória em Westworld. Então quem tem interesse em estudar isso está da hora, porque a gente tem pouca coisa ainda produzida sobre a relação dela com a questão do jogo. Então, o que essas narrativas fazem? essas narrativas provocam em nós, consumidores, o desenvolvimento da oralidade, da leitura e da escrita mediada por essas séries, porque elas provocam a gente a produzir esses paratextos. O que são esses paratextos? É um site que eu faço para dar novas informações sobre a série, é um HQ que eu faço. Eu esqueci de botar uma imagem que um cara fez, eu fiz o post e coloquei na minha casa e lá no grupo de pesquisa, eu esqueci de colocar. Uma imagem linda, procurem, vocês vão ver, onde ele consegue em apenas uma imagem trazer todos os personagens que eu evidenciei aqui. É muito legal. Então são diferentes produções que os fãs vêm fazendo para dialogar com esse discurso. Então as fanfics, vocês conhecem bastante, que é a continuidade dessas narrativas, ou ampliação, ou se diferenciando, história em quadrinhos. As animações, a gente não tem ainda uma animação, eu desconheço sobre o Westworld, mas está aí quem quiser fazer, mas temos o jogo. Então, essa relação dessas narrativas seriadas, porque a gente tem alguns jogos que são seriados, e as séries, as séries televisivas, ou as séries que são distribuídas via stream, elas estão em construção e é riquíssimo para a gente que curte essas linguagens, para que a gente que tenha o interesse, não apenas como fã, mas como pesquisador, para que a gente possa estar subsidiando a produção de narrativas que efetivamente aproximem as duas linguagens. Então, vocês veem que a Netflix está super aberta a isso, quantos conteúdos eu mostrei aqui? Eu acho que a gente tem que se qualificar para mostrar a eles que é possível fazer isso de uma forma que a lógica do jogo fique realmente evidenciada, não apenas sim ou não, duas escolhas, binária, uma lógica binária. Então, se quiser saber mais coisas sobre comunidades virtuais, nos acompanhe na rede, muito obrigada, e estou aqui se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ou pergunte? ela tem um microfone? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Arthur, a minha dúvida é, você vê no horizonte próximo algum tipo de conteúdo brasileiro que possa gerar essa ramificação? Algum tipo de narrativa que possa adquirir mais complexidade e ganhar essa extensão para os jogos e narrativas digitais? ou a gente está muito longe disso? Não, eu acho que a gente está bem perto. Você se refere especificamente a séries brasileiras? Séries, novelas, programações originais, microséries, que gênero de programação nosso teria mais aderência com esse caminho? Pois é, imagine vocês que o pessoal que estuda novelas televisivas, novela televisiva, o que você tem já de produção de fanfiction para essas novelas é muito grande. Então, eu acho que já tem uma tradição aí de produção de extensões transmídias. Então, eu acredito que a partir dessas narrativas criar esse diálogo com os jogos é tranquilo, até porque eu acho que nossa indústria tem crescido e você tem hoje produtos de qualidade. Infelizmente, a gente não consegue ganhar dinheiro na indústria de jogos no Brasil, mas você já tem algumas produções que já conseguem dialogar com o cenário internacional por conta da qualidade do produto. Então, eu acho que sim, é possível. Talvez a gente precise criar um espaço maior de formação para essa hibridação de linguagens, porque os cursos de audiovisual, de games, eles trabalham com essas linguagens, mas às vezes de forma separada. Então, talvez a gente precise fazer essas experiências de integrar essas linguagens, mas eu acho que a gente tem competência para isso. A gente já tem no Brasil vários cursos de jogos nas instituições privadas e públicas. A gente tem já há mais de 20 anos uma pesquisa consolidada, especialmente aqui em São Paulo através da PUC. Então, eu acho que sim, que é possível. E se você for colocar, por exemplo, no SB Games, que é o maior evento de games do Brasil, você já vai encontrar alguns textos que falam dessa produção do game design fazendo essa interação. Então, eu acredito. E é uma área, assim, Marta, eu acho que mobiliza bastante a gente, não só com os nossos interesses pessoais, mas com ampliar o mercado para esses profissionais que estão trabalhando com audiovisual. A gente vai ter, só convidando todo mundo, em Salvador, no dia 3 e 4 de julho, na Faculdade de Comunicação e no Instituto que eu trabalho, o seminário sobre narrativas seriadas e games e transmídia. E seria super interessante porque a gente vai estar trazendo profissionais da indústria, porque a gente acredita que a universidade tem que dialogar com o mercado, obviamente. Então, vai vir uma produtora internacional lá da Austrália, a Dana, e vamos ter os pesquisadores e produtores de séries, inclusive brasileiras e de games aqui no Brasil, tentando fazer esse diálogo, que é esse nosso desafio agora, fortalecer essa tendência que é tão engajante e tão sedutora, eu acho, para o consumidor. Não sei se eu respondi, mas... Bom dia, eu sou o Vitor. Oi, Vitor. Você estava falando sobre o Ashford, eu não sei se você conheceu o jogo que lançaram, acho que foi ano passado, Detroit Become Human. Não. É um jogo parecido com o Ashford, que é justamente uma civilização avançada, cujas criaram os androides, e a partir de um tempo, os androides criam consciência, só que você vive a vida dos androides. então você escolhe fazer uma revolução, ou seja, os androides querem se tornar uma civilização, ou você pode subjulgar a humanidade. Só que dentro disso tudo, eu estava analisando uma coisa, hoje em dia, se você pega e joga um jogo linear, tipo que você tem aquela história seguida, você não pode pegar outros caminhos, é um jogo chato. É, exato. Então eu queria saber se você acha que é mais propenso ter mais continuidade desses jogos onde você tem vários caminhos, porque diretóide, você, qualquer coisa, qualquer diálogo, mudança de ação que você faz, muda alguma coisa. Então, você acha que a partir de mais para frente, vai ter mais jogos assim que você acha que eles cativam mais as pessoas? Por exemplo, eu quero ir ali, mas o jogo é linear, ele não me deixa. Eu acho que sim, é uma tendência dessa possibilidade dos mundos abertos, você já tem algumas experiências significativas, porque é isso que nos mobiliza. e cada percurso é singular, porque tem as nossas escolhas, as nossas idiosincrasias. Eu acho que a tendência é produzir dessa forma. Por exemplo, as produções da Netflix estão ainda aquém disso aí, e eu acho que nós temos, que é o que ele estava perguntando, condição de mudar. E essa discussão sobre Android, só para mais um ponto que eu esqueci de falar, quando a gente assiste o Westworld, tem uma discussão aí forte que é do pós-humano, não sei se vocês acompanham essa discussão do trans-humano, do pós-humano, então, dos ciborgues, a gente vai ter um filme estreando, está falando com a Aline sexta-feira, que é a Alita, que vai estar trazendo uma perspectiva diferenciada também, porque no X-Machine você tem um robô que se relaciona com o ser humano, e agora com a Alita você vai ter essa relação, ela é uma pós-humana, porque ela tem uma parte humana e uma parte de Android, e vai estar se relacionando, inclusive, afetivamente com o humano. Então, eu acho que essa discussão é da ordem do dia, e é uma discussão que não começa agora. Se a gente for lá no túnel do tempo e pensar em Metrópolis, que é um filme do Franz, esqueci o sobrenome, que ele vai trazer a presença do robô, só que essa discussão, e aí vai ter várias, tem o Iado, Spielberg, tem Robocop, esse tem vários. O problema nessas narrativas é que a gente termina tendo uma perspectiva maniqueísta, o robô vai nos dominar e vai acabar com a raça humana, ou a raça humana vai acabar com os robôs. E eu acho que o Westworld avança nisso, porque, na verdade, nem o robô é bom, nem o robô é mau, e nem o ser humano é bom, e nem o ser humano é mau. Então, eu acho que essa discussão que traz essa relação homem-máquina é uma tendência cada vez mais forte. E a possibilidade de narrativas bifurcadas, onde você possa fazer escolhas diferenciadas, além de você garantir o rejogo, você vai voltar várias vezes para viver uma experiência diferente, engaja mais e fideliza. Acho que a gente tem que só aprender mais a fazer isso. A gente se põe em parte dentro do jogo. É, porque você é protagonista, né? É muito legal. Mais alguém? Tem mais uma ali, ó. Agora, Vitor, adorei sua dica, vou baixar o jogo. Não conhecia. Bom dia, professora. Bom dia. Meu nome é Carlos, sou de João Pessoa, sou professor de jogos eletrônicos. Então, qual a possibilidade que a gente pode trazer de todo esse debate para os jogos educacionais? Eu queria saber da experiência da senhora. Eu estou terminando um mestrado e como eu estou no último ano, eu estou procurando um tema e quando eu vi de longe, eu fiz, nossa, isso aqui tem... Pô, faça esse casamento. Tem como fazer algum casamento com a educação, mas eu queria saber da sua experiência, da senhora, como é que a gente poderia trazer isso aí principalmente para os jovens e adolescentes de primeiro, segundo e terceiro ano? Tá. A gente, como eu falei, já desenvolveu bastante jogos educacionais e a gente sempre faz o exercício de ir além da ideia de um jogo eletrônico, de um livro eletrônico, né? A gente gosta de contar história, então a gente não trabalha muito com jogos casuais. A gente tem uma narrativa e dentro dessa narrativa tem os minigames. Mas é muito difícil. É difícil porque a gente normalmente não tem grana para manter uma equipe com nível de qualificação maior, a gente não tem grana para ter um número maior de pessoas, a gente não tem grana para o desenvolvimento da tecnologia. Eu estou falando a gente que está dentro da... Nós, os mortais, né? não estou falando das grandes empresas. Então eu acho que é possível fazer e acho que isso aí vai trazer uma contribuição bastante significativa para o cenário educacional. Porque assim, existem três perspectivas do game-based learning. Uma é você trabalhar com jogos comerciais e que é isso que é interessante porque você seduz os alunos. Ah, mas a escola não tem infraestrutura, mas os meninos jogam e a escola pode trazer a partir dos meninos, fazer deles protagonistas para contar essas histórias, para recontar, para ampliar, para criar narrativas transmidiáticas. Se a gente tem infra para jogar, eles ótimos. A segunda é a gente trabalhar com a mediação dos jogos educacionais. Elas não são excludentes. Mas aí a gente tem que selecionar aqueles jogos educacionais de qualidade, que isso ainda é um problema não só no Brasil, mas no mundo. Porque quem desenvolve para a educação pensa que a ênfase tem que ser no conteúdo e esquece do que é mais importante nos jogos, ser divertido, né? E a experiência. E tem a terceira parte que é bem legal, que é você criar um espaço de desenvolvimento para os meninos. E aí você tem desde o Game Maker, o RPG Maker, você tem até gente que usa Unity, você tem gente que usa Scratch. E aí tem uma experiência lá em Salvador de um menino que trabalhou com uma série do YouTube, uma série sobre vampiros. Jovem adora esse plot, né? E aí a partir da série eles criaram várias extensões transmidiáticas, midiáticas, inclusive jogos. Então eu acredito que é possível fazer esse exercício e se a gente fizer isso, além de colocar os nossos alunos como protagonistas, valorizando o conteúdo que eles têm, mesmo alunos de escola pública, porque quando eu falo de série aí o povo fala ah, mas eles não têm assinatura. Quem disse? O povo dribla, assiste coisas que eu não consigo assistir. Então valorizar esse conteúdo, diminuir o forço geracional e isso tudo pode contribuir para aprendizar os diferentes conceitos. Então eu acho que é bem legal e se você precisar de... Eu tenho um diretório com bastante texto sobre narrativas, seriadas e sobre games, então me manda um e-mail, é o meu nome e aí eu compartilho com você. Agradeço, professora. Obrigado. A gente vai ter que encerrar, mas muito obrigada. Só mais uma pergunta, se a gente tiver rapidinho. Não tem. Então beleza, obrigado, gente. Aproveitem aí a Campus Party e tudo de bom para vocês. Uhul!